O que é o Batman? 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 a quanta que eu podcast um dia, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. Sempre tem várias recomendações. Procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. São episódios atemporais, vocês podem escutar eles a qualquer momento, porque tem várias recomendações. Vale a pena? Bem, eu gosto, mas eu sou suspeito porque eu gravo e edito esses episódios. Enfim, procura no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e comentem. Vocês leram essa história? Ficaram sabendo? Eu fiquei sabendo só quando apareceu pra mim em promoção por 40% de desconto. E aí eu comprei, porque também os preços atuais eu sempre reentro e sempre fico reclamando que é difícil. Enfim, comentem se vocês já tinham lido ou já sabiam dessa história. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e bons quadrinhos.